Muito bom dia meu querido irmão e minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor venha trazer com urgência a benção que você tanto precisa. Eu sou Vanessa Santos e hoje é terça-feira, o dia de orarmos para Deus por uma resposta urgente para sua necessidade. Amado, se você está passando por um problema que precisa de uma solução imediata, a nossa oração vai te ajudar a alcançar o coração de Deus e ele vai ouvir o teu clamor. Então já escreva o seu nome e o seu pedido de oração, que nós vamos orar por ele. E se essa é a sua primeira vez aqui, aproveite e se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, para que esta mensagem chegue mais longe e abençoe mais vidas. E escreva com fé, aqui nos comentários, a nossa frase da vitória. Senhor, meu Deus, responda agora o meu clamor, em nome de Jesus. Escreva novamente e repita várias vezes durante todo o seu dia. Senhor, meu Deus, responda agora o meu clamor, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 16 de março de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, porque te amamos e porque tu és o Senhor das nossas vidas. Porque te entregamos tudo o que somos e tudo o que temos em tuas mãos, e precisamos da tua presença conosco. Por isso, ouve o nosso clamor e atende ao nosso pedido de oração. Porque necessitamos do teu socorro urgente para esta situação complicada que nos encontramos. Precisamos de uma resposta rápida da parte do Senhor, para nos tirar deste poço profundo em que estamos. Vem nos ajudar, Senhor, e nos concede o milagre urgente em nossas vidas. Mostra, meu Pai, que o Senhor é o Deus que faz o impossível e que vem para nos dar vitória. Livra-nos, meu Deus, das armadilhas que colocaram para nos ferir. Afasta as cobras venenosas. Corta as amarras que nos seguram. Elimina os laços de morte. Afasta as setas e dardos inflamados do mal. Quebra com todas as correntes que nos prendem. Destrói, Senhor, com todo o trabalho de feitiço, de macumba e de bruxaria. Que os trabalhadores das trevas fizeram para acabar com a nossa vida. E ponha agora um fim, meu Deus, nisso tudo. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho agora te pedir, Senhor, em favor de cada pessoa que me acompanha nessa oração. A tua palavra nos diz, em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para aclamar a ti e para receber a tua resposta. Fala ao nosso ouvido, meu Pai, e diz tudo aquilo que precisamos saber. Queremos estar ao teu lado, meu Deus, e fazer a tua vontade. Toca, Senhor, o nosso coração e transforma a nossa história. Eu peço agora a ti, Senhor, que venha neste momento sobre esta pessoa. Que o Senhor visite agora a sua casa e acabe com todo o sofrimento e tristeza do seu coração. Apaga as marcas, meu Pai, do teu passado e permita que ela tenha a alegria de esperar em ti e de confiar na tua justiça. Abençoa a sua família, Senhor, hoje cada um com teu óleo santo. Inunda o teu lar com teu bálsamo de cura, de restauração e de renovação. Abençoa o seu casamento, meu Deus, e fortalece as suas estruturas. Renova o amor, o companheirismo e o respeito da sua união. Seca todas as suas lágrimas, meu Pai, e ajude a continuar em teus caminhos. Encha tua casa com a tua provisão. Transborda os teus celeiros. Abastece a tua mesa, meu Deus, e coloca a tua fartura e a tua abundância em todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a ti, a nossa vida, a nossa família, todos os nossos sonhos e projetos, e também todas as nossas obrigações e necessidades. Só o Senhor é quem comanda o nosso barco. Aquele que dirige a nossa vida e nos ensina as tuas verdades. Abre, Senhor, todas as portas que estão fechadas e libera todos os caminhos. Corta os laços de morte que colocaram para nos destruir. Cura todas as feridas e leva embora todas as enfermidades. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo e entra agora na nossa vida. E tira tudo que não pertence a ti. Elimina agora com toda a inveja do inimigo. Extermina a ira dos adversários. Vai quebrando todas as amarras e correntes que nos prendem. Vai destruindo as maldições, Senhor, e todo o Lugande que jogaram sobre nós. O teu Espírito Santo vai movendo céus e terra e vai destruindo com toda a força do maligno que está agindo na nossa vida e vai tirando tudo que está atrapalhando a nossa vitória de se realizar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direito, Senhor! Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu sei, meu Deus, que a tua providência já está chegando na vida desta pessoa que me acompanha em oração e está neutralizando com toda a obra do maligno que está tentando sobre ela. O Senhor não vai permitir que os inimigos triunfem sobre você e que venham a humilhar os seus sonhos e envergonhar a tua fé. Entra agora, meu Pai, com o teu poder e realiza o milagre urgente na sua vida. E entrega agora a vitória em tuas mãos. Porque confiamos em ti e buscamos seguir os teus passos e obedecer os teus mandamentos. Por isso, já te agradecemos pela nossa vitória e te glorificamos eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.